Eu trago no peito um sonho antigo Guardado por Cristo no meu coração De um dia entrar na cidade santa Preparada por ele pra um povo cristão Cidade adornada de ouro e cristal Prata e diamante não existe igual De braços abertos lá está o poder Para receber salvos do mundo inteiro Cidade dourada, cidade de luz Lugar onde habita meu querido Jesus Gosto e alegria então eu verei Capaz tão sonhada por nós Desejada lá encontrarei Aqui nesse mundo todos têm um sonho Os querem riqueza, outros querem posição O sonho do crente entra cantando Na cidade santa chamada Sião Guardemos conselho esta esperança Pois breve este sonho vai se realizar No céu subiremos cantando a vitória Com o rei da glória vamos encontrar Cidade dourada, cidade de luz Cidade dourada, cidade de luz Lugar onde habita meu querido Jesus Gosto e alegria então eu verei Capaz tão sonhada, rapaz tão sonhada Por nós desejada lá encontrarei Cidade dourada, cidade de luz Lugar onde habita meu querido Jesus Gosto e alegria então eu verei Capaz tão sonhada por nós Capaz desejada lá encontrarei Deus, eu até tentei viver Sem depender dos teus braços Sem precisar do Senhor na minha vida Porém, vi que era ilusão Sem as tuas mãos não posso Sequer levantar do chão Deus, Deus diz aqui, Jacó Tenha pena, tenha dó Não me deixe perecer Senhor, sei que sou um pecador Mas desejo teu amor Em minha vida Em minha vida Sem teu amor Eu não consigo mais viver Deixa ao menos te querer Te sentir em minha vida Eu sou aquele que andava por aí Sem caminho pra seguir Arrependida Estou de volta Me aceite por amor Deus, nesse mundo de ilusão O meu pobre coração Quase que não resistiu Chorou Chorou Muitas vezes Lamentou A ausência do Senhor Em minha vida Em minha vida Em minha vida Eu sou aquele que andava Eu sou aquele que andava por aí Sem caminho pra seguir Arrependida Arrependida Estou de volta Me aceite por amor Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Eu não consigo mais viver Deixa ao menos te querer Te sentir em minha vida Eu sou aquele que andava por aí 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 Me aceite por amor Me aceite por amor Me aceite por amor Eu sou aquele que andava por aí O meu Senhor É uma alegria Você pode escrever a poesia mais bonita desse mundo Pode falar até sobre um amor profundo Um sentimento que te corta o coração Você pode escrever sobre um amigo Um grande amor sobre um irmão Pode tocar no fundo de um coração Mas em suas palavras não tem salvação Você pode ser artista, você pode ser cantor Você pode ser até um famoso escritor Mas pra falar de Deus Você precisa ter inspiração divina Colar somente aquilo que ele determina Não fale de si mesmo, fale de Jesus Pra falar de Deus Precisa ter amor, bem que isso é coerente Falar só a verdade porque Deus não mente Mostrar pro mundo inteiro que você é luz Você pode ser artista, você pode ser cantor Você pode ser artista, você pode ser cantor Você pode ser até um famoso escritor Mas pra falar de Deus Você precisa ter inspiração divina Você precisa ter inspiração divina Falar somente aquilo que ele determina Falar somente aquilo que ele determina Não fale de si mesmo, fale de Jesus Você pode ser artista, você pode ser cantor Você pode ser artista, você pode ser cantor E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você o deixou, pra viver na ilusão Muita gente te alertou, você não deu atenção Quis viver a experiência, de andar sem o Senhor Mesmo assim Ele te ama, e nunca te abandonou Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus É a saída Só Jesus É a solução Só Jesus Cura feridas Dentro do seu coração Quando você o deixou Pra viver na ilusão Muita gente te alertou Muita gente te alertou Só Jesus 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 É a saída Só Jesus Só Jesus Só Jesus Cura feridas Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração Diz por aí, que Jesus te esqueceu Diz o que sente, fala o que pensa, mas não anda com Deus Diz por aí, que você anda só Que Deus não te escuta, que Deus não te ajuda, aí você está no pó Você precisa acreditar, que Jesus não te esqueceu Você precisa entender, que por você já morreu Não fique assim, longe de Deus, achando desculpas pra justificar Todos os pecados seus Pega a cabeça, levante do chão Jesus tem promessa, que fique alegria Pro seu coração Você precisa acreditar, que Jesus não te esqueceu Você precisa entender, que por você já morreu Não fique assim, longe de Deus, achando desculpas pra justificar Todos os pecados seus Ele é cabeça, levante do chão Jesus tem promessa, que briga alegria Pro seu coração Pro seu coração Pro seu coração Pro seu coração Tantas noites eu tentei Tantas noites eu tentei Meus problemas resolver Tantas noites eu chorei Perguntando a Deus 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 Mergulhado na ilusão Eu vivia por aí Foi então Foi então que encontrei Em Deus Mil motivos pra sorrir Foi alcançado Fui erguido Meu Deus Meu Deus Meu Deus E hoje somos bons amigos E hoje somos bons amigos Andando ao lado Dele estou É esse Deus É esse Deus Que eu te ofereço Bem-vindo Para viver aqui Ele teve amor E compaixão De mim Morreu numa cruz Para nos salvar Você é joia Preciosa Os olhos de Deus Apagou o sangue E os pecados seus Vem correndo agora Nos braços de Deus Fui alcançado Fui alcançado Fui erguido Meu Deus Meu Deus Do bom me levantou E hoje somos bons amigos Andando ao lado Dele estou E é esse Deus Que eu te ofereço Bem-vindo Para viver aqui Ele teve amor E compaixão De mim Morreu numa cruz Para nos salvar Você é joia Preciosa Os olhos de Deus Apagou o sangue E os pecados seus Vem correndo agora Nos braços Nos braços de Deus E é esse Deus Que eu te ofereço Vem viver aqui Ele teve amor E compaixão de mim Morreu numa cruz Para nos salvar Você é joia Você é joia Preciosa Eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No fundo do poço não consegue ter esperança Porque será que você vive sempre correndo Mesmo sem parar, hoje o meu Senhor te alcança Hoje o sol da justiça nasceu pra você O Senhor hoje vai te acolher Hoje Ele vai te mostrar a saída Ouça hoje sua voz te dizendo assim Abra o seu coração para mim E o meu cuidado e amor não tem fim Música Por que será que você não encontra a saída Do fundo do poço não consegue ter esperança Por que será que você vive sempre correndo Mesmo sem parar, hoje o meu Senhor te alcança Hoje o sol da justiça nasceu pra você O Senhor hoje vai te acolher Hoje Ele vai te mostrar a saída Nossa, hoje o sol da justiça Nossa, hoje o sol da justiça nasceu pra você O Senhor hoje o sol da justiça nasceu pra você O Senhor hoje vai te acolher Hoje Ele vai te mostrar a saída Hoje Ele vai te mostrar a saída Ouça hoje sua voz te dizendo assim Abra o seu coração para mim E o meu cuidado e amor não tem fim E o meu cuidado e amor não tem fim E o meu cuidado e amor não tem fim Tô as feitas E o meu cuidado e amor não tem fim Nosso refúgio, nossa fortaleza, tu és toda a riqueza, só em ti há salvação. Tu és o leão da tribo de Judá, Deus forte e rei igual a ti não há, Orden a céu, universo, terra e mar, igual a ti não há, igual a ti não há. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, tu és toda a riqueza, só em ti há salvação. Tu és o leão da tribo de Judá, Deus forte e rei igual a ti não há, Orden a céu, universo, terra e mar, igual a ti não há, igual a ti não há. Poderoso, majestoso, tu és o nosso salvador, Deu a vida para todos, que o bônus transformou. Poderoso, majestoso, sem comparação, somos frutos preciosos, Dessa geração, somos frutos preciosos, dessa geração. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Para arrebatar os salvos deste mundo. Vai cessar o sofrimento e a angústia no segundo. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Essa é a promessa verdadeira. Vem buscar sua igreja que há muito já peleja. Lá na casa do meu pai, onde logo vou morar, Há um lugar bem espaçoso, onde eu vou preparar. Uma casa para cada um dos salvos que é aqui, Vou comprar com o meu sangue, quando lá na cruz subir. Hoje está preparada uma morada para quem, Nesse mundo acreditou, nas promessas que ele fez. Que um dia ele viria para buscar um povo seu, Povo santo separado que a ele recebeu. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Para arrebatar os salvos deste mundo. Vai cessar o sofrimento e a angústia no segundo. Jesus virá, Jesus virá. Essa é a promessa verdadeira. Vem buscar sua igreja que há muito já peleja. Vem buscar sua igreja que há muito já peleja. Vem buscar sua igreja que há muito já peleja. Já não sei o que eu faço pra viver, sem esse amor, eu até pensei em tentar fugir, mas ele me alcançou. E nas madrugadas quando choro, esse amor me abraça confortavelmente, e em soluços me entrego em Teus braços, e me acalento em Teu amor. Preciso de Jesus para sorrir, preciso dEle pra sobreviver, sem o Teu amor eu não vivo, quando estou em perigo, Ele vem me socorrer. Teu amor é bem maior que o oceano, em Ti não há mentira nem engano, é nEle que eu confio, Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. E nas madrugadas quando choro, esse amor me abraça confortavelmente, e em soluços me entrego em Teus braços, e me acalento em Teu amor. Preciso de Jesus para sorrir, preciso dEle pra sobreviver, sem o Teu amor eu não vivo, quando estou em perigo, Ele vem me socorrer. Teu amor é bem maior que o oceano, em Ti não há mentira nem engano, é nEle que eu confio, Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Preciso de Jesus para sorrir, preciso dEle pra sobreviver, sem o Teu amor eu não vivo, quando estou em perigo, Ele vem me socorrer. Teu amor é bem maior que o oceano, em Ti não há mentira nem engano, é nEle que eu confio, Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. É nEle que eu confio, é nEle que eu confio, Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo. Teu amor é um desafio, luto para erro e medo.